O que é, meu amor? Isso aqui, ó. Bom, tira essa camiseta um pouco nas minhas costas, tá fazendo ela vazia. Amor, não. Vou colocar a mão. É, Spock, esse não, né? Danita. Vai, Spock! Vai, Spock! Vai, Spock! Vai, Spock! Vai, Spock! Você, Betina! Vai, Spock! Vai, Spock! Vai, Spock! Vai, Spock! Vai segurar aqui até. Fim de todos. Fim de todos. Verá que o Zegui cai? Tocam até o chão. Final de partida do campo 1. Placar final Guanabara. 41 de 2, 4, 0. Solicito as equipes Delta e Osat. entre em campo 1 para início imediato de partida. Pessoal, por favor, liberar o campo 1 para início de partida. Solicito as equipes aí do Guanabara e Lechuva se cumprimentem fora do ponto. Pessoal, por favor. Desce! Pessoal, por favor. Acabar! Desce. Calma, Karine. Sai, Karine. Sai, Karine! Tem muita bochechão da base. Puta! sério, sério, 2 fotos sério com todas as pessoas com todas as contas dos índices master che Ranin chul 1, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1. Quero tentar para ver o jogo. Por favor, senhora Mariel, o seu filho Henrique, se encontra aqui na torre de controle. Por favor, senhora Mariel, o seu filho Henrique se encontra aqui na torre de controle. Boa noite. Uno, uno! O que é essa foto? O pessoal disso! A gente vai pegar um pouco de cabelo. A sabelinha fica legal assim. Fezinha, né? Ponta! O final foi o objetivo do Unipal. O goleiro 5. Próximo partido no campo 2. Esparque e destego. Tá cheirando muito nas minhas costas. É bom, amor. É, né? Tá cheirando com os palmos. É, né? 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 Mano, tá cheirando muito aqui. Sério? Você quer que você veja? Pensa aí. Próximo jogo no campo 2. Pelicanos, negros, In your religions. Pelicanos, negros, in your religions. Pelicanos, negros, in your religions. O Dery é uma língua. Talvez. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem que agitar o patinete do seu lado. Oh, mano. O Dery, isso daqui é... Foi o último tempo. Sério? Mas eu não paguei, né? Só informei. Nem teremos que não teremos que não teremos que o dia 17.08. Do veterano. Atenção, senhora Mariel do Rio Branco. Senhora Mariel do Rio Branco. O seu filho, Henrique. Boa, rápido! 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 5. Próximo partida é no topo 2, Spaque e desterro feminino. O que é isso? Como é que está, Chile? Como é que está? Ele é o técnico do SPAC? O técnico do SPAC voltou para a gente há duas semanas. O assistente vai jogar pela seleção. Olha lá, ele levanta a mim. Ele levanta para a lateral. Na saída de jogo. Ele levanta para ganhar acesso. É difícil a saída desse jogo, né? Ele levanta a mim. Ele levanta a mim. Ele joga basquete. Ele joga sozinho. Olha o cara do vídeo de engano. Eu fui graça caminhando aqui. Ok, deixa o jogo. Gente, eu... Eu vou ter agora, ele vai em São Paulo. Vou mandar ele se mancar. Vou mandar se mancar. Se mancar mesmo. Mas a gente vai para onde? Sempre quiser. Acabou, acabou, acabou. Precisa, acabou. Placar parcial do Campo. SPAC 12, delta zero. Final do primeiro tempo. Próximo jogo no Campo. Pelicanos Negros e Rio Relíquias. Representantes das equipes, por favor, comparecer à mesa de arbitragem para sorteio. Chiloco. 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 Certo? Fui noia? Fui noia? Ah,olve. Vamos, vamos, vamos! 우리 todos 이� attackerskić Ecológrafo try! Vamos, vamos! Boa! Boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A organização gostaria de anunciar que está se vê. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.